Fala pessoal, beleza? Me chamo Alton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Fosso Tural E hoje é dia de falar sobre Good Morning Esse foi um exercício até que um dos inscritos perguntou aqui sobre Então eu resolvi trazer uma análise desse exercício também, aspectos sobre programação e aplicabilidade Então se tu já gostou do tema, deixe teu like e a tua inscrição Se tu já for inscrito, muito obrigado, mas verifica a tua inscrição e ativa os sininho de notificações Para saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal Fosso Tural Porque aqui, toda semana, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força Sempre te trazendo informação de maneira honesta Então, dê uma força ao canal E aproveitando que você está por aqui, não se esqueça de seguir lá no Instagram Arroba Fosso Tural, que é o perfil oficial aqui do canal Eu sempre trago links diretos, sempre quando tem vídeo novo Então, segue lá também Então, avisados, apresentações feitas, vamos ao que interessa Como eu disse na introdução, a análise desse exercício foi uma sugestão dos inscritos aqui do canal E eu achei realmente uma ideia muito boa, porque é realmente um ótimo exercício, é um ótimo acessório E a ideia de analisar esses exercícios, pela técnica do movimento, programação e aplicabilidade Eu estou achando bem interessante, eu vou trazer outros vídeos sobre outros exercícios também Até revisitando alguns que eu já fiz alguma análise Mas que foi assim, devido a algumas nuances mais específicas Como, por exemplo, agachamento terra, essa porcaria Então, fiquem atentos que eu também vou trazer uma análise bem aprofundada Sobre outros exercícios também Então, vamos lá Primeiro, como eu disse, o exercício Good Morning é um excelente acessório E que ele é utilizado para enfatizar a cadeia posterior do corpo Ele, tecnicamente, segue o seguinte padrão Com a barra nas costas, começamos com a fase excêntrica Inclinando o tronco, através da flexão do quadril E depois, na fase concêntrica, nós estendemos o quadril O que fará com que o tronco se verticalize Voltando para a posição inicial Muito semelhante ao que nós fazemos com o Romanian Deadlift A mesma ideia de flexão do quadril, alteração do tronco Extensão do quadril, alteração do tronco Se nós olharmos bem o Good Morning Ele, aparentemente, no primeiro momento Ele parece um agachamento, né? Por ter uma barra nas costas Mas se tu olhar a técnica do movimento Ele se assemelha mais a algum tipo de tração Como eu acabei de comparar com o Romanian Deadlift Que é justamente uma variação do Deadlift Que também busca enfatizar a cadeia posterior do corpo E quando nós buscamos analisar a técnica de qualquer exercício A primeira coisa que nós temos que observar são as bases Que são os pés A distância entre os pés deve ser ali mais ou menos Entre o que seria o seu Deadlift convencional E o seu agachamento É um bom parâmetro para começar um bom movimento O posicionamento da barra é o posicionamento da barra alta Ou seja, a barra deve ficar em cima do trapézio Em cima da parte superior do trapézio, mais especificamente E não barra baixa Por causa que, fazendo isso Nós, através também de outros mecanismos Nós vamos enfatizar essa cadeia posterior do corpo Principalmente Esquitibiais, glúteos, panturrilhas, eletores de coluna Então, intencionalmente A trajetória da barra Ela não é retilínea, vestical Ela é mais curvinha Algo semelhante com o que nós fazemos Um exercício de bíceps, né? A flexão de cotovelo com barra Nós, intencionalmente Nós fazemos a trajetória da barra mais curvinha E fora da linha vertical Em cima do meio do pé Para enfatizar uma determinada região Que, por algum motivo, precisa ser enfatizada No caso da flexão de cotovelo Os flexores de cotovelo bíceps, braquial E também um pouco dos flexores do ombro também E outro ponto sobre o posicionamento da barra ser alta e não baixa Porque quando nós ficamos com o tronco horizontal Na parte mais baixa do movimento Se nós posicionarmos na barra baixa Nós acabamos aproximando a barra dessa linha vertical Em cima do meio do pé E o good morning não é isso Nós, intencionalmente, como eu disse Queremos ela um pouco à frente E outra coisa É que com o posicionamento da barra baixa Nesse ângulo mais vertical O braço de momento Ou seja, a distância Do ponto de aplicação de força Do momento Para a articulação do quadril Que vai estar sofrendo uma força rotacional Vai ser maior Gerando, então Uma força rotacional maior ainda Porque quanto maior o braço de momento Maior a força rotacional Que está sendo gerada no eixo Que no caso é a articulação do quadril Mas Esse maior braço de momento Também vai afetar cada segmento da coluna vertebral Haverá uma tendência A nós arredondarmos Porque tem uma força rotacional Atuando sobre cada segmento Da nossa coluna vertebral Então No good morning Nós temos que prestar muito mais atenção Nós temos que enfatizar muito mais A manutenção da coluna Na sua curvatura anatômica Nós devemos contrair bem Os eretores da coluna Os músculos E todos os outros músculos Que ajudam a estabilizar a coluna E tem um detalhe também Esse posicionamento da barra alta No good morning Nós devemos prestar muito mais atenção Em impedir que a barra role para a cervical Porque é uma tendência natural Nós teremos que usar muito mais Aqui os braços Para segurar ela no corpo Elevar ainda mais a caixa torácica No movimento Também ajuda E aí tem outro fator também Os escotibiais Os músculos da parte posterior da coxa E os eretores de coluna Principalmente da região lombar Vivem uma guerra frequente Sobre o controle da pelve Se os escotibiais vencem A pelve roda E a coluna flexiona Nós não queremos isso durante o good morning Nós queremos que os eretores de coluna vençam Para que a coluna Ela se mantenha na posição anatômica Porque é mais segura E ela é um melhor transmissor de força sim E aí quando nós fazemos com que Os eretores de coluna vençam A posterior Os escotibiais vão ter que ceder Alongando Recebendo uma enorme carga excêntrica E aliado a isso Ainda tem um fator De a barra estar à frente do meio do pé E isso intensifica ainda mais O trabalho de toda a cadeia posterior Você pode até fazer um teste Você fica em pé Com o corpo bem rígido E se inclina Levemente à frente Só o suficiente para fazer Que o seu centro de massa Vá para frente do meio do pé Você vai perceber Uma certa tensão Nas panturrilhas Porque o corpo vai ter que Compensar Esse deslocamento Do seu centro de massa À frente do meio do pé E isso vai acontecer Algo semelhante Com toda a cadeia posterior Mas principalmente Com os escotibiais E esse fator Dos escotibiais Terem que alongar Cedendo A vitória Dos diretores de coluna Faz com que O good morning Seja um excelente exercício Para aumentar a flexibilidade Dos escotibiais E o mais interessante Que nós Além de conseguirmos Estimular essa extensibilidade Dos escotibiais Nós fortalecemos A cada grau De movimento novo Por causa Que nós estaremos Alongando ativamente E não passivamente Como alguns alongamentos Passivos que nós temos Então Para ganho de flexibilidade Ele também é ótimo Agora olhando para o joelho Tem algumas pessoas Que fazem o good morning E também o Roman Andali Ficou um joelho Totalmente esticado Totalmente estendido Travado Isso não é uma boa Por causa que O quadríceps Também o gastroclinê Mas principalmente o quadríceps Quando o joelho Está totalmente estendido Ele não ajuda A ancorar bem os joelhos Equilibrando as forças Que estão atuando Sobre o joelho Expondo mais Seu ligamento cruzado Então É bom Ter um pequeno grau De flexão Do joelho É basicamente Só tu desbloquear o joelho E jogar o quadril para trás É isso Por causa Que se o joelho Está totalmente estendido Significa Que o quadríceps Está totalmente contraído E o músculo Quando ele está Totalmente contraído Ele é menos eficiente Para gerar força Por causa Que as miofibrilas Estão muito sobrepostas E aí Elas não conseguem Produzir força direito Agora Quando nós Flexionamos levemente O joelho Só desbloqueamos Nós Damos um pouco de espaço Para as miofibrilas Poderem contrair E gerar força O suficiente Para ajudar A estabilizar o joelho Então Fique atento com isso Na técnica do good morning Agora Uma coisa muito importante É evite De ficar fazendo o good morning Ou qualquer outro exercício Sem fazer uma completa Reinicialização da inspiração E do bracing Entre cada repetição Não fica Descente, subindo Descente, subindo Não Tenha calma Coloca o ar para dentro Faça o bracing Faça o movimento Solta o ar Reinicia tudo E faça uma nova repetição Cada repetição Fazendo esse processo Por garantia de segurança E eficiência do movimento Agora Sobre programação Não tem muitos segredos Como o good morning Ele é um exercício acessório Mecanicamente menos eficiente Para produção de força Não é muito interessante Ficar treinando ele Com intensidades muito próximas A uma RM É mais interessante Ficar ali Girando em torno De um peso Que tu faça ali Oito a dez repetições Pouco mais Pouco menos Uma intensidade mesmo Para acessórios Que ele foi feito para isso E outra coisa Sobre programação É que tem que atentar A tomar cuidado Com não exagerar No good morning Sabendo que tu vai ter Uma sessão Muito próxima De deadlift Por exemplo Faz o good morning Hoje Uma ótima sessão No good morning Pega um bom peso Para as repetições adequadas Um bom volume Ok Um esforço maravilhoso E aí tu faz isso Sabendo que daqui a dois dias Tu vai ter deadlift pesado Aí tu chega lá Com os ereitores de coluna Muito possivelmente Fadigados E com a posterior Parecendo que passou Num medor de carne Fora o glúteo também Que pode estar um pouco Fadigado E assim tu pode acabar Se expondo A maior risco de lesão E a sua performance Também no deadlift Pode ser uma droga Então é bom tomar cuidado Levar isso em consideração Na hora de programar o treinamento E agora vamos para a aplicabilidade E uma situação óbvia É quando tu por algum motivo Está precisando aprimorar mais Tu está precisando enfatizar Esses músculos da cadeia posterior E outro corpo Tu precisa de um trabalho extra Escutibiais Glúteos Eletores de coluna Iniciantes Não precisa Nem sei só intermediários E avançados Que realmente Podem haver necessidade De um trabalho extra Outra situação também É se tu houver necessidade De melhorar a flexibilidade Como eu disse anteriormente Por causa da mecânica Do movimento É um ótimo exercício Para ganhar flexibilidade Nos escotibiais De maneira ativa Então usar o good morning É uma boa ferramenta Para quem está com a posterior travada Outra situação de aplicabilidade Muito interessante É utilizar o good morning É numa sessão leve De deadlift Por exemplo Toda semana Tem lá Um dia de deadlift pesado E agachamento leve E no outro dia Agachamento pesado E deadlift leve Depois do agachamento Nesse deadlift leve Tu colocaria O good morning Assim como Um agachamento leve Lá no dia de deadlift Poderia colocar Um agachamento frontal Que são versões mais leves Então é uma boa Também Outra situação São casos avançados Que quando tu separa O treinamento em fases Tu colocar o good morning Com uma variação de deadlift Que tem uma transferência Menor Que é menos fadigante Porque quando nós Estamos iniciando Um programa de treinamento Principalmente Para atletas avançados Já iniciar muito pesado Não é muito bom E o good morning Não é um exercício Que tu vai levantar muito peso Não é um exercício Que vai te estressar Principalmente do ponto de vista Neural Então é uma boa Por exemplo Tu ir progredindo Com a transferência De exercício Durante as fases Por exemplo Da primeira fase Que é a fase mais leve Tu coloca o good morning Depois Segunda fase O Romanian deadlift Já é mais próximo Do deadlift Depois Stiff Que é mais próximo ainda Porque a barra vai sair Do chão E vai voltar todas as vezes Assim como deadlift E depois Um deadlift com pausa Muito próximo Então tem um grau De transferência maior ainda Então É uma boa Jogar o good morning Num momento mais inicial Do treinamento E é claro Situações especiais Que Alguma situação Que tu por acaso Esteja No momento Impossibilitado De fazer agachamento E deadlift Por exemplo Que tu tem uma inflamação Ali na parte anterior Do quadril Que se tu tentar Agachar profundamente Ta pelve vai rodar E tu vai flexionar a coluna Ou então Essa inflamação Te impeça De se posicionar Corretamente No deadlift E aí Tu usa O good morning Pra ter um trabalho Ali sobre a cadeia posterior Combinando ali Com o leg press Ou até o agachamento frontal Porque o ângulo Do quadril Fica mais aberto Então É uma boa Usá-lo Isso já até aconteceu Comigo Então É uma boa Usá-lo Também Nessas situações especiais Então é isso pessoal Esse é o vídeo De análise Sobre o good morning Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe Vai lá no Instagram Siga Arroba Focus Utral E sempre Absolutamente sempre Seja A esforça Em tudo que fizeres E até a próxima Valeu